Olá você, boa tarde, estamos chegando no ar com mais uma edição do Bitcoin News trazendo o resumo dos fatos na tarde desta quinta-feira, dia 1º de agosto. Secretária de Obras e subprefeita de Galópolis visitam o asfaltamento em São Pedro da Terceira Légua. Pavimentação das estradas 101, 61 e 19 está em fase inicial, que compreende serviços de terraplanagem. Inscrições para jogos abertos de natação e natação para pessoas com deficiência encerram nesta sexta-feira. Competição será realizada nos dias 24 e 25 de agosto. Castilhas do Sul está entre as cidades contempladas pelo programa Investe Turismo. Investimento do Ministério do Turismo será voltado ao desenvolvimento do setor na cidade. Mais informações você acessa no site bitcontv.com.br. Esse é o nosso Bitcoin News. Uma boa tarde para você!